Fala turminha, beleza? Vou com esse notebook aqui, Samsung Book E30 Core i3, que ele não inicia de jeito nenhum Ele fica dando security boot, alguma coisa lá Agora eu mostro a mensagem que tá dando Eu só tô nessa tela aqui Só pra avisar que eu já fiz todos os procedimentos que eu achei na internet Negócio de desativar aqui o security boot Já desativei, já fiz de tudo nessa biozinha aqui E nada volta a ele iniciar o sistema Então vamos sair aqui pra vocês verem a tela que ele para Tudo que eu faço aqui, ele sempre para nessa mesma tela O colega meu que trouxe Diz ele que levou no assistência Os caras regravam o bioz dele E só fica dando essa mensagem aí, não passa disso O cliente aqui, eu parei um pouquinho Então eu tava falando aí Como eu já fiz todos os procedimentos e ele continua dando isso Eu tô achando que o HD não tá sendo reconhecido Porque entra lá na bioz dele, lá no setup Coloca lá a opção de boot E não aparece HD lá, não aparece nada Eu pus o pendrive aqui também Ele faz leitura do pendrive Mas... Não acontece nada, turminha E como já foi mexido Eu tô só curioso Eu abri ele pra me ver o que o cara fez aqui Diz eles que gravou memória, bioz Não sei Não sei Eu vou abrir e ver o que foi Se o HD tá aqui dentro Vou abrir só porque foi mexido, tá? Vamos ver O que que acontece aqui Bateria tá beleza? Carregando normal Eu tô curioso pra saber o que que as assistências Prontou com esse notebook Pra poder condenar a placa dele Pra poder falar pro cliente Não, tem que comprar a placa nova Então vamos ver Desconectei aqui a bateria, né? Primeira coisa a se fazer Já vim direto aqui Realmente tipo aqui tá Foi mexido A soldinha aí tá Refeita Não sei se só ressoldou Se regravou mesmo Também não sei por que, né? Tem que pesquisar mais sobre esse problema aqui Pelo que eu tô vendo Ele não tá reconhecendo o HD Ele não tá entrando no sistema Eu não sei se a Bios tem alguma coisa a ver com isso, né? A Toast Pad também não tá funcionando Mas eu olhei aqui o cabinho mal encaixado Olha lá Então os pads sem funcionar Mas é o cabinho aqui que tá fora do lugar Só alinhar ele ali, ó Na casinha Eu acho que já vai dar certo Ele tava fora aqui do Do encaixe Beleza, turma Eu já avaliei esse cabinho aqui Ver se acha defeito nele Eu coloquei o ouvido no HD Depois E o HD tá rodando, né? Só que não tá Não tá fazendo leitura Eu não tô escutando A aguinha do HD trabalhando É... Só esses detalhezinhos que eu tô vendo Aqui tem alguma sujeirinha aqui Pasta de solda Vou limpar aqui melhor, mas Não sei o que que vai ser Não tá reconhecendo aqui o HD Ei, turma Esse notebook tá me dando uma canseira Já tem uns 3 dias 3 dias que eu tô nele Eu passei um sufoco aqui Eu vou explicar pra vocês no final do vídeo Pra vocês entenderem Agora eu só quero mostrar o serviço Que eu tô fazendo aqui E depois eu vou explicar a situação toda Porque eu pensei que não ia dar com certeza Esse notebook E já tava Meio apavorado Aí eu acabei Seguindo as dicas de um inscrito E consegui De 3 inscritos aí Que eu vou avisar no vídeo E consegui ajeitar ele ali Essa memória aqui, turma Tá oxidada ali, ó Aquele ali Foi onde eu já refiz a trilha Então foi Aqui tem outro ponto Partido ali Eu só quero mostrá-lo O problema Que eu tô resolvendo aqui Porque aí Devagarzinho Eu tô entendendo O diagnóstico Do dono Que trouxe aqui Do cara que trouxe Que o cara trouxe Diz que ele só piscava Umas luzinhas Diz que ele não ligava, né? Por isso que foi um mistério Aqui Esse notebook me enganou Feio Diz que ele não ligava Aí chegou aqui Ele ligou Ele ligou Porque Eu acho que onde estava Partido ali Acabou criando oxidação E oxidação ainda fez Ele dar vídeo aqui Só que não tava Querendo reconhecer o HD Então eu vou fazer Aqui esse serviço Aqui Vou montar lá E depois eu vou explicar Tudinho O que que eu fiz nele O que que aconteceu aqui Por que que eu fiquei Meio apavorado Beleza? Só tô mostrando aqui Que eu acho Que um dos problemas Que ele só piscava a luz Devia ser a memória E a outra assistência Gravou O bios dele Gravou A bios dele E ele E parou de dar vídeo Agora eu explico aí Deixa eu terminar aqui Vamos ver se vai funcionar Mas ali já mudou Ele já reconheceu ali O HD Já fiz o serviço ali Consegui ver Que a memória Tava com defeito Porque tem um amigo meu Que vende Memória Só que a memória Dessa é 250 conto Pra lá Se fosse pôr essa memória No orçamento Já ia ficar ruim Aí Por isso que eu vi Que o defeito Não era memória Olha lá Já puxei ali O fiozinho O fiozinho da memória Agora Por que que essa memória Deu vídeo Uma vez E parou Eu acho que é porque A oxidação Tava fechando aqui A comunicação ali Aí como eu tirei A memória Pra ver se tava sujo Coloquei de novo Aí eu acho que Acabou de romper Aquela trilha Só pode Aí eu liguei Pra um amigo meu Que ele vende Perguntei se ele não tinha Uma pra me emprestar Aí não emprestou Mesmo assim O notebook Parou de dar vídeo De um jeito ali Não dá vídeo De jeito nenhum Porque eu tentei Mudar a BIOS dela Agora eu vou Eu vou Fazer Vou montar tudo ali E vou explicar O que que aconteceu E por que que eu tenho Que agradecer Os inscritos mesmo Não tava lascado aqui Deixa eu montar lá Ver se essa memória Vai funcionar E devolver A do colega meu Tá até aqui A caixinha dele É 216 a memória Nova Então por isso Que eu tô tentando Recuperar do cliente aqui E vou lá A memória do cliente Funcionou Tô até com ele No colo aqui Demorou um pouco Pra dar vídeo Eu já fiquei Ah não é possível Que eu vou ter que Vai ter que ficar Com a memória ali De 200 conto Aí beleza turma Agora eu vou montar ele E vou explicar Tudo que aconteceu aqui Agora enfim Agora ele não tá entrando Naquela tela de HD mais não Ele entra Pra escolher o sistema Só que eu coloco Pra entrar no sistema E não vai Parece que o sistema Tá corrompido Mas mudou o sintoma Eu já vou fechar ele Vamos tentar formatar ele agora Que eu acho que vai funcionar Aí agora Toda vez que ele vai tentar Entrar Fica dando Esse errinho aí De instalação Mal sucedida Eu acho que alguém Tentou instalar O Windows nele também Não deu conta Mas pelo menos agora Eu acho que tá reconhecendo O HD Problema que é Terceirizado Mas todo jeito Eu tenho que mandar O Windows aqui Eu não sei como é Que tá o Windows Nessa máquina Eu vou pesquisar aqui F2 pra entrar na BIOS Não lembro Vou pesquisar aqui Pra sair lá Naquele lugar Que escolhe o HD Pra gente ver Se deu certo Aqui mesmo Pera aí É que eu vou procurar Aqui Tá vendo Tanto de opção Que apareceu Naquela Naquela outra BIOS Que tava nele Não tinha Tanto de opção Aqui Eu tirei um Plint Pra me ver Pra me ver Que a versão De BIOS Mudou Então mudou A versão De BIOS Só que eu acabei Apagando Que tem uns 3 dias Que eu tô lutando Que esse cara Aqui Eu acabei apagando Mas eu lembro Que mudou Era outra versão Que tava aqui Depois a gente vai No vídeo Deixa eu ver Onde que eu olho Aqui pra ver Se o HD Foi reconhecido Tava preocupado Aqui Tô procurando O vídeo Mostrando aqui Mas eu não filmei Eu pensei Que esse notebook Eu não ia conseguir Consertar ele Aí eu Eu parei de filmar Vai ficar mais A história Mas eu tirei Uma foto Dessa tela Antes de mudar A versão De BIOS dele Eu tirei foto Ainda bem Que eu tirei Eu tava olhando A foto lá A versão tava P07 Aqui Agora tá P11 Eu vou pôr a foto Pra vocês acompanhar A foto que tava E a foto que ficou Aqui No SATA Aqui ó Tava não instalado Mas aqui Agora já reconheceu O HD Por isso que Tá tentando Entrar no Windows 10 Lá e não Tá Não tá entrando Agora só tem que Formatar ele Agora Instalar o Windows Mas como é Terceirizado Tô pensando Em deixar Pra outra empresa Fazer o serviço Mas já reconheceu O HD Ele tá tentando Entrar no Windows 10 Não queria só Instalar aqui O Windows 10 Mas aí Eu já vou Atrapalhar o serviço Do outro rapaz Lá né Que isso aqui É terceirizado Mas eu vou Deixar outra foto Então É assim Eu não sei Se era isso Eu não sei Se foi isso Mas o que aconteceu Aqui Peguei esse notebook Então quer dizer Ele deu o vídeo Aqui Mas o cara Trouxe dizendo Que ele não Ele não dava Vídeo lá Na assistência dele Ficava só Piscando a luzinha Aqui ó Quando fica Piscando a luzinha Aqui ó Pelo que eu entendi Desse notebook Fica piscando E não dá vídeo É a memória A memória Com problema Por que Porque aí Ele deu o vídeo Aí eu peguei E falei assim Ah vou Vou pegar uma Bios aqui Mais atualizada E vou gravar Nele Aí turma Eu peguei aqui Já vou contar a história Agora aí Só um pouco De paciência Porque É melhor eu contar a história Agora do que depois Pra vocês entenderem Tá muito confuso Aí eu peguei A gravadorinha aqui Tirei a Epron do lugar Peguei minha gravadora CH341 E eu sou teimoso Porque eu já tinha Esse programa Eu peguei Esse programinha aqui Que os amigos Aí já avisou Pra mim Trocar Porque esse programinha Aqui não é bom Agradeço muito Pela dica Turma Agora eu não lembro O nome Porque eu já tô Até tremendo Aqui Cabeça quente Eu tô todo suado Por causa desse notebook Aqui Porque eu tava Me arrependido Por que que eu fui mexer No trem Tava dando vídeo Mas foi bom Que eu aprendi Muita coisa Com esse notebook Aqui Aí pronto Aí eu peguei Gravei A Epron Com arquivo novo Usando esse programa Aqui O CH341 Coloquei na máquina Turma A Epron O notebook Ficou só assim Eu apertei Aqui Não piscou mais Aí ele ficava Desligando sozinho Perto Assim de aqui Desligava sozinho Aí ficou desse jeito Só desligando sozinho Turma E eu juro que vocês Gravei mais de 4 vezes A BIOS dele E nada Aí eu fiquei uns 3 dias Só pensando O que que eu fiz de errado Aí Eu olhei na placa Com o microscópio Tudo certinho Aí eu vi uns pontos De oxidação Fui lavando os pontos E tal Ali nos slots Memória Tava bem oxidado Aí que eu vi Que tinha uns pins Da memória oxidado Mas eu não mexi Por que? Porque ele tinha dado O vídeo, né? Ele deu o vídeo Quando chegou Mas o cara Diz pra mim Que ele não tava Dando vídeo Então quer dizer Ele deu o vídeo Aqui na minha mão Uma sorte Aí eu fui tentar Gravar a memória dele E o trem Bugou tudo Aí eu tô pensativo Dormindo ali Pensando Por que que eu fiz de errado Aí eu lembrei Dos inscritos aí Fomos 3 ou 4 Que me falou Pra mim usar Esse Neo Programmer Aqui, ó Isso aqui Que salvou o notebook Viu, turma Vai ser uma dica Porque aquele ali Tá bugado mesmo Esse programinha CH341 Tá bugado Deus me livre Aí eu peguei E falei Então vou Vou gravar Epron usando Esse Neo Programmer Aqui Pode ser que Que tá bugado E não deu outra, turma Tirei a BIOS de novo Coloquei aqui Peguei o arquivo Novo, né Que eu não quis usar O que tava nele Porque aí Não reconheci o HD Aí eu peguei O arquivo novo Pá Pus aqui Usei esse programinha Gravei a BIOS aqui Nesse Neo Programmer Eu não filmei isso tudo Porque já tem uns 3 dias Eu pensei que não ia funcionar Aí deu certo Gravei por aqui Ah, uma dica também, turma Que eu vi Que esse aqui Tava bugado, ó Esse aqui, ó CH341 Eu vi que ele tava bugado Porque depois que terminava De gravar o chip Eu vim aqui E em verificar Aqui, ó Cliquei em verificar Aí deu a mensagem lá Que chip e buffer São diferentes Falei, mas como assim? Eu acabei de gravar, uai E só dava diferença Nos arquivos Então esse programa Ele tá corrompendo Os arquivos Então ele não presta Gravei aqui Pus verificar Aí deu êxito Nesse Deu certo Pronto Soldei aqui A memória Aí pronto Aí o notebook Fez o que? Mudou A tela do notebook Deu uma mexida, né? A tela piscou E essa luzinha Só piscando E nada de vídeo Mas eu vi que a tela Quis acender Mas não deu vídeo Turma Não deu vídeo Aí que eu lembrei Da oxidação Que eu tava limpando Aí foi aonde Que eu tirei a memória E aí eu já animei Esse trem vai dar certo Eu já animei Aí eu fui lá Refiz aqui As duas trilhas Que eu filmei Porque Como o notebook Ficou piscando aqui Então eu já sei Que eu tava Caminhando E a tela Começou a acender Aí eu peguei Ah não Mas antes disso Eu peguei a memória Emprestada do amigo Meu Já tô pulando Uma etapa Tá certo Eu peguei a memória Emprestada do amigo Meu Pus aqui E já deu vídeo Aí foi aonde Eu lembrei Da outra memória oxidada Eu fui lá E fiz aqui As duas trilhas Pus a memória Do cliente aqui Então o sufoco Foi extra Então os três ou quatro Dias que eu tô lutando Com esse notebook Eu fui atualizar Aqui a versão Da BIOS Deu ruim Por causa Que eu usei O programa aqui Que meus amigos Aí do YouTube Já tinham mandado Trocar, né? Os caras falaram assim Eu uso o Neo Programmer Que é melhor Melhor Muito obrigado Pela dica Então Resumindo Então eu acho Que a A versão de BIOS Aqui não tava Reconhecendo o HD Mas a placa Tava toda oxidada Oxidação Rueu A memória Então eu acho Que o defeito Inicial De tudo Eu penso Que era a memória Oxidação Na memória Foi pra assistência Do amigo lá Sem dar vídeo Porque ele chegou E falou que tava piscando O colega tentou Gravar a BIOS lá Só que ele ficou Piscando Do mesmo jeito Aqui Né? Porque a memória Tava oxidada Beleza Nisso Esse pegou Passou pro cliente Desse que tinha Que trocar a placa Que é Troca de placa Nisso aqui Mas todo jeito Eu acho que ia dar ruim Porque o pino Porque o pino Tava rompido Na memória Se eles tivessem Comprado uma placa Nova E usado a memória Do cliente Também não ia dar vídeo Porque o problema Tava na memória Vocês viram Refazendo a trilha Quer dizer Aí pegaram Esse notebook Deixou guardado Até o cliente Resolver comprar a placa Notebook guardada Aí nisso A oxidaçãozinha Na memória Aumentou E quem sabe Que as oxidação Lá é condutiva Que as negócinhas Verdes Conduzem né Então pode ser isso Que ficou guardado Um tempo Trouxeram pra mim Quando eu liguei O notebook Pra testar E já deu vídeo Porque a própria Oxidação Já tava É Eu tava fazendo A memória Conduzir ali de novo Mas com certeza Ia parar Aí como eu abri Tirei aqui Mexi ali Na e-pronzinha Fiz uma limpeza Na memória Voltei a e-pron Aí já desandou tudo Não Pode ser Errar Tô Confundindo Quer dizer Eu gravei a e-pron Usando o CH341 Um tanto que o trem É difícil Até de explicar Vamos pensar juntos Então gravei a e-pron Usando o programa CH341 Então o programa Corrompeu a e-pron Do notebook É E nisso o notebook Parou de piscar isso aqui Parou Ficou só liga e desliga Liga e desliga Aí foi aonde Eu fui fazer limpeza Na placa Limpei a placa Todinha E onde eu vi Os pontos de oxidação Tinha um ponto de oxidação Na memória No PWM Então fui refazendo Isso todinho E nada mudou A memória Eu deixei por último Que eu já tinha Outra de teste Nada mudou Foi até que eu usei Esse Neo Programmer E gravei a e-pron Aí sim Voltou a piscar Aqui a luzinha Deu Reconheceu o HD E tudo Aí que eu lembrei Da outra memória Que as trilhas rompiam Ai turma Vocês entenderam O que aconteceu aqui Acho que não tem Não sei se eu consegui Passar o sufoco Para vocês Só por causa Desse programinha Corrompida Então fica a dica Não usa esse link Mais não CH341 Está comprovado Que ele está Corrompendo Os arquivos Está corrompendo Então já era E como o amigo Trouxe Eu já vou Passar para ele Ele mesmo Instalar esse Windows Luz lá Porque eu não sei Como é que está Luz nesse notebook Aqui Eu vou ter que Dar uma pesquisada Na internet Que não tem Nenhuma opção Mas eu vou Tentar aqui Mas eu só quero Mostrar aí Que reconheceu o HD Está tudo certinho Versão de BIOS É diferente Eu vou tapar Na foto Beleza Essa daqui Eu vou ter que pedir Ajuda Para o Técnico E informática Mes Porque eu Pesquisei Aqui Ele está Com Windows 10 e 11 Aqui Só que está Todos os dois Corrompidos Não tem o que fazer Aí o que eu Pesquisei Que parece Que A gente tem Que ter a versão Do Windows Original Da fábrica Para poder Ele reconhecer Pelo pendrive Tipo Que eu tenho Windows 10 Mas nem sei Qual que é Que está Nesse pendrive Que eu usei Só para testar Notebook Porque o mais É reparo em placa Não é formatação Então Aqui vai ter Que ver Não sei se na nota Vem Qual Windows Original Que veio instalado Nesse notebook Para poder Tentar Formatar ele Com o Windows Original É um negócio Assim Tem que ser O mesmo Windows Que estava Aqui para dar certo Mas eu vou ligar Ele aqui Só para vocês Verem que Agora ele não vai Direto para Bios não Agora ele está Normal Só que o sistema Está corrompido Né Aí eu vou Liga agora Já tenta Entrar no sistema E dá erro Antes Ele já ligava E já caia Direto na Bios E não reconhecia O HD Assim né Antes dele Parar de dar vídeo Né turma É a história toda Que eu contei Isso aí Esse vídeo aqui Vai ficar bem confuso Mas esse carinha Aqui é dor de cabeça Antes ele não fazia isso Não Quer dizer Ele já está Acessando o HD Tentando entrar No sistema Mas aí Ele dá erro Porque está Corrompido Eu não entendi Por que Está corrompido Também não Escolhe um sistema Para acionar Qualquer um Que você escolher Ele vai dar Já entrou no Windows 10 Sozinho Porque está padrão Mas aí vai ficar Dando erro Agora eu vou Conversar com um amigo Meu da outra loja Para ele vir cá Para nós ver Se instalar o Windows Nelos Porque eu não Eu tenho mais outros Notebook ali Que não liga Turma aqui ó Tem esses dois aqui Para mim ver hoje Hoje eu vou tentar Tem mais que os dois ali Também Os dois Ligue e não dá vídeo Também Eu estou cheio de serviço Aqui Aí quando é sistema Assim ó Quando é sistema Eu já passo Para o colega Fazer aqui Mas aqui é Reste sistema mesmo Quem entende Computador E sabe Computador Forenciado A instalação Do Windows Não pode continuar Então estou achando Que alguém já começou A querer instalar o Windows Aqui E ele parou de dar vídeo Por causa da memória Memória oxidada Parou de dar vídeo Aí eu fui tentar Gravar a BIOS dele aqui Porque outro cara Já gravou Aí eu corrompi A memória Fiquei lutando com ele Voltou Até que eu Baixei esse programa Para gravar a memória Certa E o pau Foi torando Até chegar Nessa situação Aqui Mas Agora é só tentar Instalar o Windows Beleza Não vou finalizar Por aqui Qualquer coisa Ainda vai falando Comentar Que se deu certo Ou eu faço Um vídeo curto Aí mostrando Ele no Windows No sistema Operacional Funcionando Mas a dica De hoje É essa Fui